Ali, dois coiotes e um lince. Não tem desculpa pra descartar animais assim. Puxa, isso, isso é errado. A essa altura vai ser bem difícil descobrir quem fez isso, mas temos que tentar. Bom, na região de Rio Country existem muitos fazendeiros e criadores. E esses bichos são predadores. Sabemos que tem muita gente que mata os animais pra salvar suas criações. Bom, também tem as pessoas que caçam por esporte. Não existe época pra isso, nem muita lei e regulamentação. Então eles podem caçar dentro das propriedades. Só precisam ter uma licença de caça válida. E tem muita gente que oferece recompensa pela pele de certos coiotes. Na verdade, vale uma boa grana. E por falar nisso, as orelhas dos coiotes foram cortadas.